Eu fiz a maior base secreta de todo Minecraft. Na real, tô fazendo ela ainda. Porém, pra provar que ela é boa, eu ofereci pra todos os participantes da Irmandade 500 reais pra quem achasse ela. Como se fosse suficiente, eu tenho a única Elytra do servidor. E que como agora, Elytra tá teoricamente proibido do servidor, eu fui logo e fiz uma loja ilegal de Elytra. Então, querendo ou não, eu tenho que esconder tanto essa Elytra, quanto fazer passagens secretas pra minha base secreta. E pensando nisso, hoje eu decidi melhorar ainda mais o meu sistema de segurança. Que anteriormente, eu tinha um mecanismo secreto aqui de porta que abria só com o meu olho. Vou usar uma olhinha aqui pra vocês verem, ó. E dentro dessa passagem secreta que abria só com o meu olho, eu decidi esconder o mecanismo que faz eu teleportar mais de 5 mil blocos até a minha base secreta. Agora, se você ver como isso ficou, se funcionou ou não, e se alguém me descobriu, é muito importante que você veja esse vídeo até o final. Deixe um gostei que é muito importante e se inscreva no canal. Vale lembrar que eu tô querendo postar dois vídeos por dia e você se inscrevendo é a forma perfeita de mostrar que você quer mesmo que eu poste dois vídeos por dia de Irmandade, fechou? Enfim, bora lá que eu quero ver o vídeo também. E bom, pra começar esse dia lindo, eu acredito que a gente tem que falar com o Night, porque ele é a pessoa perfeita pra tudo isso. Olha aí, ó. Pera aí. Opa, e aí, LG? Bom? Opa, mano, Night. Como que você está nesse belo dia, meu amigo? Cara, eu tô me sentindo radiante, LG. Não sei você, mas eu tô me sentindo leve, aliviado, que eu não vou ver mais nenhuma mosca voando por aqui nesse servidor, cara. Nossa, eu tô muito feliz, LG. Eu tô muito feliz. Não, 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 modéstia à parte, eu tô adorando o rolê de não ter mais eletra, só que... Night, você tem que fazer uma coisa. Hum. Acho que como você arranca o eletra do povo, é sua obrigação substituir aquele baú de foguetes pro baú de enderpearl. Baú de enderpearl? Ah, eu faço isso com certeza. O meu primeiro passo vai ser fazer o caminho mais simples lá pro Nether, tá ligado? Que seria pra ir pra farm de XP, que ele é o mais lento, por sinal que ele tem que dar uma volta muito sinistro, então eu vou trabalhar lá pra deixar tudo de gelinho pra ir o mais rápido possível, tá ligado? Cara, acho maneiro. Se precisar de ajuda com a decoração, pode me chamar. Oh, mas outro rolê que é muito legal, é que por algum motivo a Vila Vargas já foi pensada em ter esse estilo que faz você andar rápido, né? Já tava tudo desenvolvido, só faltava a gente simplesmente utilizar, cara. E por sinal, eu tô bem feliz com isso, cara. Vai ser melhor, vai ser melhor. Não, cara, eu falei no outro vídeo e repito, desde o primeiro dia do Minecraft Irmandade, eu já queria que não tivesse eletra, só que o povo não me apoiava. Então ter mais pessoas nesse lado pra mim me deixa muito feliz. É isso, cara, conto com o seu apoio também. Oh, e vocês descobriram alguma coisa sobre eletra? Oh, escuro falar nisso. Tu viu aquela nova loja ali? Ah, que que é aquilo? Tem uma loja ali. Você já foi lá ver? Não, você acabou de me falar. Você tem Ender Pro pra subir ou não? Oh, ainda tô pobre de Ender Pro também. Cara, não tenho muito não, mas vou te dar um pouquinho. Oh, sobe lá que eu acho que vai ser do seu interesse essa loja. Cara, foguete? Como sim? Não, acho que essa loja não é de foguete não, cara, na realidade. É uma outra coisinha. Dá uma entrada e dá uma olhada aí, vê o que você acha. Tem certeza. Tá, peraí. Pois é, pois é. Não, 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 como assim? Mano, não passou um dia, LG. LG não foi um dia, é um dia. Mano, você tem certeza que tu pegou literalmente todas as eletras? Mano, eu peguei todas as eletras de todo mundo. Eu tenho certeza, porque tipo, por exemplo, a Ayu, ela só tinha três eletras, que é meio que uma regra que ela coloca pra série dela. A Poo, a gente negociou, então ele passou tudo e o A Poo não tem motivos pra estar com isso. O Pedrux, eu meti uma espada nele, então é meio sacanagem. Ele matou o YouTube. Mas tipo, digamos que eu tenho certeza que eu peguei de todo mundo. Não sobrou nenhuma, cara. E o resto eu queimei, como você viu. É, e eu só tinha uma. E eu te dropei ela de boassa, né, cara? Cara, tá, peraí. Cada dia de uso pro lugar deixa uma placa com o seu nome e... Mano, uma barra de nederita ainda, velho. O cara vai lucrar muito com isso aqui. Ah, acho que é o mínimo, né? Querendo ou não, é um negócio que ninguém mais tem, então é oferta e demanda, né? Cara, eu tenho que admitir que a loja tá extremamente bonita, mas, véi, você não pode continuar assinando um LG. Na moral, você sabe de alguma coisa? Então, não sei, mas se você quiser eu posso te ajudar em alguma coisa. Cara, LG, você tem que me avisar urgentemente disso, cara. Eu não posso deixar isso continuar, véi. Senão as coisas vão ter que piorar aqui no servidor, cara. Eu não quero ter que ameaçar ninguém, véi. Cara, cuidado com o que você faz que pode ficar perigoso. Mas, ó, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu tô contigo nessa, fechou? Tá bom. Você me ajuda a investigar isso depois, então? Claro, claro. Aliás, eu tenho mais uma coisinha pra falar contigo. Vamos lá embaixo? Muitas bases secretas aqui no servidor, correto? Sim, com certeza. Pensando nisso, desde o Irmandade 1 eu já fazia a base secreta, que é uma coisa que eu sempre gostei no Minecraft. E eu falei, cara, já que todo mundo quer fazer base secreta, eu vou fazer a melhor de todas. Então, Night, eu tô passando pra todos os membros da Irmandade falando que é o seguinte. Eu, LGJ, estou fazendo uma base secreta. Quem achar, eu vou dar 500 reais na vida real. A única regra é, não pode usar a conta câmera. Só pode usar a conta Night. Ok, isso. Certo, mas eu nunca ouviu nisso, não. Não ouviu. Não ouviu. Não precisa confiar, é simplesmente uma proposta. Ache a base secreta e ganhe 500 reais. Pra ver se é cheiro de calote, LG. Ainda tô esperando o meu cincão da Corrida de Cavalo. Eu vou mandar o seu cincão agora. 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 Não, mas, ó. É que o valor, o cincão é muito nada a ver. Eu não paguei mesmo. Mas, mano, eu dei 100 lão pro Pedrux. Isso você sabe que é verdade. É verdade, é verdade. Tá bom, tá bom. Então, pera aí. A regra é simples. Valorizado o seu pago. A regra é simples. É só encontrar a sua base e que, então? É, você não pode usar a conta câmera e nada que seja ilegal. Teoricamente, finge que você só tem essa conta e é isso, cara. Só isso. Não, show. Tudo certo. Mas, é, alguma dica? Ou só acha? A dica é, a base é minha e é secreta. E só a primeira pessoa que achar ganha. Acho que é uma dica importante também. Tá bom, ok. É, eu adorei então. Tá, eu vou estar participando disso, cara. Eu quero explorar isso depois. Tá bom, é, boa sorte. Vale dizer que a base não tá completa, mas eu já comecei o desenvolvimento dela. E não adianta assistir meus vídeos. Eu não deixei nada que vai entregar, tá? Tchau. Eu não me assusto o vídeo de uma dada. Sal. Sal? Você não almoçou hoje, não, amigo? E bom, por mais que eu já tenha falado com o Night, eu tô muito triste que a gente não teve nenhum cliente ainda. Mas, na real, faz pouquíssimo tempo que eu gravei o meu vídeo. Então, eu não deu tempo ainda de ter. E por que tem uma tênis gigante aqui? Tomara que ninguém exploda ela. Mas, enfim, o objetivo de hoje é a gente começar a fazer um caminho de ida até a nossa base secreta. Porque, querendo ou não, agora, com a extinção das Elytra no servidor, fica cada vez mais difícil da gente ir pra lá. E por mais que eu ainda tenha uma Elytra que secreta, eu quero evitar usar ela porque eu não quero ser pego. E tem gente online no servidor, agora é Townhouse. Então, eu só posso usar quando não tiver ninguém online. Não é à toa que eu até aumentei uma estoque de gerpeu. Eu tenho várias. E dito isso, hoje eu queria fazer vários teleportadores de TNT pra eu conseguir me locomover de forma segura e prática aqui no servidor da Irmandade. A minha primeira ideia é a gente utilizar a passagem secreta que a gente fez um dos nossos últimos vídeos. Que foi uma passagem secreta que funciona basicamente como o meu olho. Eu venho aqui, olho pra ela e abro uma passagem secreta aqui. E, bom, e pra esse sistema de redstone da nossa base secreta, a gente vai utilizar várias coisas. Como uns pequezinhos de pedra e algumas sadstones. Acho que eu já peguei quase tudo que eu vou precisar. Vamos pra lá pra testar. E agora estamos aqui dentro da nossa passagem secreta com o Baiacu. Eu abri uma salinha aqui e o meu plano é aqui criar uma sala armadilha. Como assim uma sala armadilha? Aqui eu vou decorar como se fosse um mini cofrezinho bem toscozinho sentido. Pra caso alguém ache essa sala aqui de alguma maneira que eu não sei como, ela ache que não tem nada de mais. E aqui eu vou fazer outra passagem secreta antes de descer pro nosso mecanismo secreto. Então, deixa eu dar uma menina decoradinha aqui. Tá bom, se passou um tempinho bem legal, eu até parei pra jantar e eu fiz essa decoração aqui na sala. É uma decoração muito simples, porém que vai enganar qualquer um. Você vai entrar aqui e vai pensar, nossa, que legal. É uma sala, tem quatro baús, uma pintura, uma luzinha, umas coisinha boba. É uma salinha de baú, não tem nenhum botão aqui embaixo. Beleza, então a passagem secreta pode ser só nessa pintura. Vou passar por ela? Não foi. Vou apertar shift, também não foi. Vou pulando. Aí que entra a parte legal. É uma passagem secreta mais secreta que o normal. Pra passar nela. Normalmente, eu poderia fazer uma passagem secreta assim, que tem apenas um bloco aqui e a gente tem que passar por aqui. Porém, eu tive uma ideia melhor ainda. Eu posso simplesmente arrancar esse bloco aqui, esse daqui e fazer isso. E agora, o único jeito de passar por essa passagem secreta é atirando a Enderpearl no nariz do Pinóquio. Tá bom, já que infelizmente o nosso método da Enderpearl não funcionou, eu inventei um outro esquema. Como vocês podem ver, eu tô pulando aqui e mesmo com o shift não funciona. Agora, ó, se eu vir aqui e segurar o shift e ficar pulando, não dá pra entrar. Agora, se eu vir aqui pelo cantinho, ó, e soltar e apertar o shift, tá. Fizemos uma passagem secreta. Agora, eu vou abrir uma área aqui. E aqui, eu vou fazer o mecanismo de descer pela nossa passagem secreta pra começar o teleportador de redstone. Tá, essa salinha aqui tá mais do que... Eu esqueci de fazer o teto, mas tudo bem. Essa salinha aqui tá mais do que ótima. O meu plano é colocar um botãozinho aqui, que quando eu apertar ele, vai ativar um outro mecanismo de redstone, que vai funcionar mais ou menos assim, olha. Quando você tem uma parede de três muros aqui, e você coloca algum bloco por cima, como esse daqui, vocês podem ver que esse muro mudou o jeito que ele era. Só que não é só ele que muda. Na realidade, não importa o tamanho do muro. Olha esse tamanho de muro que eu fiz aqui. Se eu mexer aqui, a redstone vai entender. Tá bom, por incrível que pareça, isso funcionava antigamente no Minecraft. A não ser que ela seja louco. Mas, já que não tá mais funcionando, eu achei que ele basicamente ia mexer todos os muros. Eu tenho outro plano. Talvez eu tenha feito errado, mas não tem problema. Eu tenho uma outra ideia que na minha cabeça agora, que eu parei pra pensar, vai ficar até mais legal ainda. Eu vou separar tudo aqui e eu vou até montar pra vocês verem. Tá bom, então vamos lá de cima. Até aqui é bedrock. E aqui o que acontece é o seguinte, a gente bota um baú duplo, um funil, um observador, um repetidor. E agora a gente vai cavar pra frente, só que tipo, muito, até a gente parar de ver aqui. Tá, eu acho que eu já acabei bastante, eu só queria testar uma coisa antes. Tá bom, eu fiz um sisteminha de redstone que deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui fazer. Basicamente, quando cair algum item aqui, vai mandar o sinal de redstone, vai fazer o item ser jogado pra cá de volta pro baú. E vai mandar o sinal de redstone aqui, que é o mais importante. A partir daqui eu vou botar um repetidor e vou puxar um fio de redstone o máximo que der. A minha ideia é a seguinte, sempre que eu apertar esse botão aqui, que vai estar ultra secreto, ele vai dropar um item que vai cair lá embaixo e vai ativar aquele sistema de redstone. E com isso, me fazendo teleportar lá pra longe. Agora, deixa eu arrumar esse sistema aqui. Mas antes eu vou deixar esse aqui ligado, por causa que eu preciso saber até onde minha redstone vai. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou expandir todo o sinal de redstone possível ao máximo que der. E sim, eu achei um diamante no caminho, mas eu vou deixar aqui de segredo. Bom, gente, passou um belíssimo tempo. A gente fez muita coisa e eu tenho que testar agora se tá funcionando o nosso mecanismo. Tá, então teoricamente a gente vai apertar esse botão aqui, vai cair a pedrinha. Boa! A gente veio parar aqui. Porém, aqui ainda não é longe o suficiente. Então a gente vai repetir esse sistema algumas vezes pra gente poder andar a uma boa distância. Tipo, olha tudo que a gente já andou. Bom, gente, depois de muitos testes e sucessos e fracassos, eu acho que a gente tá chegando a algo. Até porque a gente teve um sucesso no nosso último teste. Então, basicamente, eu vou andar mais de mil blocos com essa brincadeira. Eu vou apertar o botão. A pedra vai cair. Boa! Teleportei e vim pra cá. Agora tá com outro enderpeu aqui. Aperto o botão pra ir pra próxima. Tá com mais um enderpeu. Mais uma. Mais uma. E cheguei até o fim. Por incrível que pareça, nessas quatro enderpeus aqui e esse sistema de redstone, eu andei mais de cinco mil blocos. Agora é só eu terminar ele pra fazer o sistema bonitinho e bonito de chegar na nossa passagem secreta. E pronto! Terminei o nosso teleportador de redstone. Atualmente, fazendo as contas aqui, a gente tem um teleportador que anda mais de cinco mil blocos. Eu não posso falar pra direção que é. E agora a gente tem que ir pra ir mais uma dessas quatro direções aqui, que eu não posso contar também. Porque é a nossa base totalmente secreta. Porém, pra gente chegar nela, ainda falta um pouquinho de coisa. Porém, o próximo mecanismo secreto pra gente poder se teletransportar praticamente no Minecraft sem ninguém ver, vai ser feito no próximo episódio. Porque por hoje, já tá bom. A gente fez um teleportador de cinco mil blocos até a nossa base secreta, que não tá longe daqui. E esse foi o resultado. Mas eu tô muito feliz, vocês viram funcionando, funciona bem pra caramba. Então é isso, galera. Até a próxima no vídeo. Se gostaram, deixe gostei. Adão, se falou. Beijo até amanhã. E babá!